Olha que a Páscoa começa no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o Espírito da Morte passaria como décima praga, matando todos os primogênitos dos egípcios. E o povo de Deus tinha que fazer um símbolo em sua casa para que esta praga não os atingissem. E olha o que acontece. Deus dá um recado para Moisés entregar a informação para o povo e dizer para matar o novilho, pegar o sangue e esparcir nos umbrais das portas, naquela parte de cima da porta, para que o Espírito da Morte, quando passasse e visse aquele símbolo, pulasse todas as casas que houvesse o símbolo do sangue, seria pulado. E Jesus, ele morre na Páscoa. Agora, a sua casa tem o símbolo do sangue de Jesus. E o Espírito da Morte, ela tem que pular. Esta praga tem que pular a sua casa. E todos os primogênitos egípcios, naquela noite, foram mortos, desde os que estavam presos, desde os que estavam no palácio, desde o filho de faraó primogênito, da casa de faraó. Todos os primogênitos dos egípcios morreram como décima praga em que o Senhor enviara, mas o povo de Deus, por ter ouvido, obedecido a voz de Deus e seguido aquele rito, eles escaparam com vidas. Os seus primogênitos não morreram. Por quê? Porque o sangue o protegeu. O sangue foi uma marcação de proteção. Eu quero dizer que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, aquilo ali foi uma marcação de proteção nas nossas vidas. Você acredita nessa marcação de proteção? Diga eu. Amém. Eu acredito. E na última ceia de Jesus, na última celebração da Páscoa de Jesus, irmão, só pra lembrar, a Páscoa, ela não começa após a morte e ressurreição de Jesus, não. Ela começa com esse evento que eu acabei de descrever, quando o povo de Deus é liberto da última praga, das dez pragas que foram enviadas ao Egito, de não ter mortandade dos primogênitos. A Páscoa começa aí e a partir de então é dada uma ordenança para Moisés e o teu povo para que anualmente celebrassem a Páscoa justamente para se lembrar do que Deus tinha feito. Está fazendo sentido para você? Para se lembrar do que Deus havia feito, que era libertar o povo da mortandade que assolaria os egípcios. Então, em Números capítulo 12, o povo agora está no deserto e Deus manda celebrar a Páscoa em lembrança, em memória daquilo que havia acontecido. E isso se tornou um ritual anual depois daquele episódio. Então, todos os anos, todos os anos, os judeus tinham que comemorar a Páscoa lembrando do que havia acontecido, do livramento que Deus tinha dado. Chegaram no deserto em Números capítulo 12 e foram celebrar a Páscoa. E a Páscoa era celebrada com pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas e tinha que se comer tudo e não deixar nada, não podia sobrar nada. Se tivesse estrangeiros habitando no meio do povo de Deus e quisessem, eles podiam participar daquela celebração. Se houvessem pessoas que tinham tocado em um defunto que era tido como pessoas imundas ou pessoas que estavam em viagens, viajando e chegassem, eles deviam também participar da Páscoa, daquela comemoração e seguir todos os rituais. A Bíblia é muito clara em falar que os ritos deveriam ser seguidos. Esse é o significado da Páscoa. E o que tem a ver ovos de chocolate? O que tem a ver os coelhinhos? Essa aí é uma outra situação. Os cristãos não abraçam esta causa por ser uma causa pagã. Era uma adoração, um símbolo de adoração a deuses de fertilidade. O coelho é o símbolo de fertilidade e o ovo também é um símbolo de fertilidade. Então os dois são símbolos de fertilidade que eram utilizados para adorar a deuses pagãos. Mas a palavra de Deus nos fala em Jeremias que nós não devemos ter os mesmos costumes dos gentios, os mesmos costumes dos pagãos, de pessoas que adoram a deuses estranhos, deuses que fazem deuses de fundição, utilizando artesãos para fazer deuses de madeiras, de bronze, mas deuses que precisam ser carregados, deuses que não falam. Então, esse é o recado de Deus para você sobre a celebração da Páscoa. Só que, agora sim, vamos lá. Depois de contextualizar tudo isso para você, é interessante você saber o seguinte. Algumas pessoas tiveram atitudes honrosas para ir com Jesus na Páscoa. Para preparar o corpo de Jesus, uma mulher derramou um perfume muito caro sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. E é por isso que eu estou até aqui com essa camisa de, oh, perfumado. Porque Jesus ficou completamente perfumado e aquele ambiente ficou completamente perfumado. Agora imagine, se a mulher enxugou os cabelos, os pés de Jesus com os cabelos, e os pés de Jesus estavam molhados com perfume, um perfume muito caro e com essência muito agradável, isso significa que ela ficou perfumada também. Então, o ambiente ficou perfumado, Jesus ficou perfumado e a mulher ficou perfumada. Então, por isso que eu estou vestindo essa camisa, porque era a preparação do corpo de Jesus para ser crucificado. Outro episódio, um sirineu que vinha para celebrar a Páscoa. Lembre-se, olha o que eu estou te falando, que a Páscoa era uma festa que era comemorada anualmente. Então, o sirineu que subia para Jerusalém para comemorar a Páscoa, ele foi pego de surpresa, porque foi justamente na hora que Jesus estava passando, carregando a cruz, mas Jesus estava ferido e fraco, já não aguentava mais carregar a cruz sozinho. E os soldados disseram, opa, você aí, ajuda aqui a carregar a cruz. Olha só que gesto. Por mais que ele não quisesse, por mais que não fizesse parte ali do propósito dele, mas ele estava passando no momento e ajudou Jesus a carregar a cruz. Você imagina qual é o galardão de um homem como esse, que ajudou a Jesus nesse trajeto? Que teve a oportunidade, teve a oportunidade de carregar a cruz junto com Jesus. Você imagina qual é o galardão do homem como esse? E um outro é José de Arimateia. Este homem era tão influente, era um senador, era do Sinédrio, e pediu o corpo de Jesus para sepultar em um túmulo feito por ele mesmo. Um túmulo novo, não foi um túmulo usado por outra pessoa. Então, essas três pessoas, a Maria que enxugou, derramou perfume e enxugou Jesus com os cabelos, o sirineu que ajudou a levar a cruz, José de Arimateia, foram pessoas que tiveram atos por Jesus. E eu pergunto para você, qual o seu ato por Jesus hoje? Seria pelo menos adoração? Você poderia glorificar o nome do Senhor? Pois é, esse seria um grande ato que você poderia fazer. Mas, olha só que coisa mais interessante. A última Páscoa que Jesus celebrou, ele não tinha casa, ele não tinha onde repousar a cabeça, ele não tinha onde dormir, ele estava vagando junto com seus discípulos, onde ele ficava, ele dormia. Mas, e agora, onde celebrar a Páscoa? Onde celebrar a Páscoa? É, Jesus pega dois dos seus discípulos e envia a cidade e diz, olha, vai sair um homem com um cântaro, com um vaso de água. Com esse homem você vai segui-lo. Segue esse homem que está com um cântaro de água. Segue ele. E onde ele entrar, vocês entram junto e manda dizer, qual é? E você diz, qual é o lugar que está preparado para que o mestre possa celebrar a Páscoa com seus discípulos? Olha que coisa interessante, irmãos. E assim aconteceu, né? Quando os dois discípulos chegam à cidade, dão de cara com esse homem saindo com um cântaro de água, seguem um homem, e quando entram na casa daquele homem, perguntam, onde é o lugar que o mestre vai celebrar a Páscoa com seus discípulos? E o homem mostrou o andar de cima. E o andar estava completamente preparado para a celebração da Páscoa, com almofadas, com o local completamente preparado, com os assentos, com uma mesa grande, tudo disponível para Jesus celebrar a Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. A Páscoa não acontece por causa de Jesus, mas Jesus celebra a Páscoa. Imagina agora pessoas vindo de todos os lugares e Deus dá de forma estratégica também a Jesus para morrer justamente no dia que a cidade estava lotada. A cidade estava lotada. E Jesus morre. E ao terceiro dia ressuscita. Uma coisa que me veio à mente, que é uma coisa que a gente precisa glorificar, é que a morte até então estava praticamente invicta, invicta, vencendo todas, vencendo todas. Mas Jesus disse, opa, esse agora é um adversário à sua altura, a morte. E quando a morte veio para tentar vencer Jesus, Jesus já tinha treinado. É, Jesus treinou vencer a morte. Como foi isso, Cleidson? Está pirando? Sim, Jesus treinou vencer a morte quando ele ressuscitou Lázaro. Foi um desafio à morte. Quando a morte achava que tinha levado Lázaro, Jesus tomou Lázaro de volta à vida. Quando a morte achou que tinha levado aquele garoto em que a mãe chorava, Jesus foi lá e tocou no morto, no esquife e ressuscitou. Então Jesus já havia treinado vencer a morte. E quando agora Jesus morre ali na cruz do Calvário, ao terceiro dia ele ressuscita. E ele estava falando isso para Pedro antes e seus discípulos, dizendo, olha, eis que eu tenho que morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E a pergunta, nós devemos comemorar a morte de Jesus? Sim, nós devemos comemorar a morte de Jesus. Jesus, porque sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso nós comemoramos a morte de Jesus. Tanto é que Jesus, quando estava falando para Pedro que deveria morrer, para que o propósito fosse concluído, e Pedro falou, não Jesus, você não pode fazer isso. Vamos pedir a Deus para que isso não aconteça. Jesus, arreda-te de mim, Satanás. Mas Jesus repreendeu Pedro, porque era necessário que o sacrifício fosse feito. Sai daqui, porque esse sacrifício tem que ser feito, para que haja remissão de pecados, para que haja salvação. Por isso, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na salvação, eu acredito na ressurreição, eu acredito no Deus, no Jesus ressurreto. Eu acredito que a morte lhe venceu. Você acredita nisso? Agora eu queria te perguntar, quem desses personagens você gostaria de ser? Aquele que ajudou Jesus a levar a cruz, aquele que cedeu a sua casa para Jesus celebrar a última ceia, aquele que pediu o corpo de Jesus, aquela que enxugou os pés de Jesus e derramou um perfume caro sobre ele. Olha quantas pessoas fizeram grandes atos por Jesus. Agora, irmãos, além de nós fazermos grandes atos por Jesus, ele quer fazer um grande ato por nós, que é salvar a nossa vida. Você aceita essa salvação? Porque salvação poderosa nos trouxe o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Está disponível a nossa camisa do perfumado para você, que vai celebrar a Páscoa, não com ovo, não com o símbolo do coelho, mas com o símbolo da cruz, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, de uma cruz vazia. O perfumado é Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado.